Além de rasgarem a Constituição Federal, no meu ponto de vista, porque feriram o princípio da presunção de inocência, outros princípios também foram feridos. A Constituição, nesse julgamento, ela foi arranhada de uma forma inexplicável. Então, essa decisão nos entristece muito. Cumprir pena antecipada num país que possui um sistema carcerário absolutamente falido é algo desesperador. Eu acho que essa decisão, ela não pensa também no povo brasileiro. Deu-se um pontapé imenso agora para a gente ter noção ainda mais real do que vai ser o sistema carcerário depois dessa decisão. Como já disse, como diz o ministro Marco Aurélio de Mello, precisamos amar a Constituição. O que, nesse momento, a gente roda é para que os juízes de base, os juízes dos tribunais federais e estaduais possam ter serenidade para enfrentar caso a caso nessa questão pontual. Deram simplesmente, essa decisão foi um pontapé para ainda causar mais dano a um sistema, que é o carcerário, absolutamente falido. Também, como cidadã, acho que não tem como falar da tristeza dessa decisão, né? Porque o erro judiciário, ele é possível, ele existe. Se temos o direito ao recurso ao duplo grau de jurisdição. Quem vai resgatar, por exemplo, uma pessoa que já vai ser presa logo depois do julgamento de segunda dos tribunais estaduais ou federais e lá na frente ela vai ser absolvida. Quem vai resgatar isso para ela? Ninguém. Nós não temos um Estado preparado para tentar coibir esse tipo de situação. Isso vai ser algo deplorável, não é? Enfim, é uma tristeza, né? Novamente falo. Como cidadão, temos que respeitar a decisão do Supremo, mas não concordamos em absoluto com ela. Legenda Adriana Zanotto